Olá pessoal, como estão todos hoje? Daqui fala o BABad1 e neste vídeo vou mostrar-vos um jogo que fiz com o Fletcher e vou falar um pouco sobre como jogar com navios do tipo Contra Turpedeiros. Este jogo também é com um colega na mesma divisão, o Jaugasa. É no mapa do Sleeping Giant ou Gigante Adormecido. Como sempre, convém cumprimentar a equipa e desejar boa sorte. Sejam cordiais. Neste mapa e na posição em que estamos, há duas possibilidades. Ou vamos para o ponto A ou B, a maluca, ou tentamos capturar o ponto A pelo lado esquerdo, com maior segurança e naturalmente é isso que vamos fazer. Bom, para começar a falar dos Contra Turpedeiros, a definição que tenho neste jogo no Fletcher é do Vincent Mordov, com inspirações do William Sims e do Vladimir Trubetskoy. As habilidades escolhidas são o Observant Rage, Mortar, Perceptive, Sheltered Arms e Unstoppable. É uma definição tipicamente de Contra Turpedeiros, com foco no dano por minuto, através do recarregamento das armas e do dano que causam. Poderia ser ainda mais focado se colocasse a habilidade A Thousand Cuts, mas aí não teria como rastrear a posição do inimigo mais próximo. Em vez da habilidade Perceptive, poderia usar a habilidade Twisting Track, para melhorar a deslocação das torres, mas esta normalmente só usa nos navios rusos, que têm uma deslocação lenta, podendo neste caso dar um reforço à detecção de torpedos e absorção de dano recebido para efeitos de sobrevivência, usando Perceptive. A habilidade especial do Mordov reduz o tempo de recarregamento das armas e a habilidade pessoal dele torna as armas mais resistentes, evitando que fiquem danificadas, mas não evita que sejam destruídas. Se não tiverem o Mordov, uma vez que é um comandante premium, do segundo evento do Halloween, o Rustin Rumble, podem utilizar o William Halsey e usar a habilidade Cloudy Daze em vez da habilidade pessoal do Mordov. Este tipo de comandantes são os que eu chamo de proximidade, DPM, caça-destruidores. Apesar de alguns comandantes com habilidades semelhantes terem a habilidade Reaching Out em vez do A Thousand Cuts, que lhes dá mais alcance e permite outro estilo de jogo, mas isso em comandantes cuja nação não tem o outro tipo de comandante destruidor, mas de certa forma poder fazer o mesmo efeito, como por exemplo o Japão, Alemanha e Hispano-Europeus e Asiáticos. Não costumo falar dos módulos porque a quantidade disponível varia de navio para navio, mas normalmente ponho sempre os módulos de pontaria, LEM, aquisição de alvos e recarregamento das armas, nos navios que uso com este tipo de comandante ou função. Como falei no vídeo do outro dia, convém aos destruidores estarem sempre em movimento e em vez de jogar com a aceleração e desaceleração para evitar fogo inimigo, que também faço em confronto lateral com outro destruidor. Prefiro melhorar o LEM para poder manobrar melhor o navio e dessa forma tentar evitar os torpedos e fazer slalons para evitar o fogo inimigo. Quanto ao terceiro módulo, como caça-destruidores, é um reforço à detecção de torpedos e dos inimigos na nuvem de fumo, a 3 km em vez de 2. Como alternativa, podem usar o LEM de novo, para tornar o navio ainda mais manobrável, ou o módulo de ocultação, se quiserem aproximar mais dos inimigos sem serem detetados e aumentar a dispersão de fogo inimigo. Por acaso, aqui com o módulo da aceleração, talvez se tivesse evitado aquele torpede, mas também bastava ter mais cuidado para o evitar. Era expectável que o Shiratsuyu fosse lançar torpedos, mas ainda assim, damos conta dele graças à grande quantidade de dano por minuto que temos. Aproveito para lembrar, para deixarem um gosto, se estiverem a gostar do vídeo, lembrem-se de subscrever no canal se ainda não o tiverem feito e ativem o sino para não perderem nenhum vídeo. Deixem também os vossos comentários e questões na secção para o efeito e tentarei responder a todos. Entretanto, o nosso colega de divisão foi já por trás da ida para enfrentar o Iowa inimigo. Nós vamos dar a volta pelo outro lado para ver se ainda chegamos a tempo de o ajudar. Outra coisa que pode variar neste tipo de definição é usar o Look at Me Now em vez do Mortar para conseguirem chegar mais perto dos inimigos sem serem detectados. Podem também trocar a habilidade Cloudy Days pela Smoke on the Water que eu não costumo usar porque esta habilidade aumenta o tempo de dispersão e do uso da nuvem de fogo. Mas a ideia com este comandante é ir atrás dos destruidores inimigos e não de ficar muito tempo parado no mesmo sítio. Lembrem-se que as habilidades do lado esquerdo são as do comandante geral e servem mais para safar se não houver melhor. A ideia de ter comandantes específicos é que terão habilidades melhores para a função a que se destinam. A exceção disto é a habilidade lendária Unstoppable porque é preferível a do comandante geral que evita que fiquem com o leme e o motor danificados ao ponto de não controlarem o vosso movimento. Isto é muito melhor do que a habilidade de um comandante específico que vos dá mais vida o Viatã. Se não controlarem a vossa movimentação perdem essa vida extra num instantinho. Outro tipo de comandantes de destruidores são os que eu chamo de longo alcance ou incendiários. Uma vez que têm a habilidade de esquivar ganha-se mais alcance, precisão e chances de causar incêndios. Ultimamente tenho gostado mais de jogar com este tipo de comandantes e vi isso com os diversos jogos que fiz no Fletcher onde apesar de dar muitos tiros causava poucos incêndios. Então comecei a usar o comandante americano deste tipo o Arley Burke com as habilidades que costumo usar neste tipo de comandantes. Quick Fix Flank Speed Glass Cannon Side Step You Rather Be Torching com a inspiração do Mordov e da A.L. Baltimore O próprio Arley Burke pode ser usado como inspiração noutros comandantes deste tipo. Se tivesse o comandante Rumble da primeira colaboração dos Transformers ele seria uma opção melhor em vez da A.L. Baltimore principalmente se também usarem o segundo modo de Lend já que ele dá mais alcance aos destruidores. E isto estou a falar da habilidade do Rumble. Neste tipo de comandantes a característica principal é que a habilidade Quick Fix faz um efeito semelhante à habilidade lendária Unstoppable e sendo assim não precisam de a usar podendo colocar em vez dela a habilidade Rather Be Torching que aumenta a probabilidade de causar incêndios. As suas habilidades normalmente visam melhorar a velocidade em detrimento do Lend. Então aconselho a usar o módulo de Lend na terceira hipótese visto que não terão grande necessidade de ocultação ou detecção de inimigos. Podem no entanto usar o módulo da ocultação para melhorar a dispersão do fogo inimigo se forem usar o Philip Vianne como inspiração ou o próprio e desta forma não precisam mexer repetidamente nos módulos de um navio como por exemplo o de Tarril. Com velocidade e alguma manubrabilidade ou dispersão de fogo inimigo conseguirão evitar a maioria das salvas de fogo inimigo. A forma de jogar dos destruidores que usem este tipo de comandante é, como referi, de longo alcance. Semelhante a pequenos cruzadores tentando causar incêndios em diversos inimigos e lançando torpedos a quem se aproximar. Uma vez que recorrem ao seu alcance não necessitam de ocultação e devem ter sempre em olho o vosso raio de alcance no mapa já que se não houver inimigos nele mesmo que tenham acabado de disparar deixam de estar detectados. Por isso é um tipo de jogabilidade muito boa para os navios franceses já que estes não têm fumo, a maioria. Uma vez que também focam na pontaria conseguem acertar em destruidores mesmo que estejam longe. Se tiverem inimigos maiores podem aproximar-se para lançar torpedos e afastam-se novamente enquanto lhes vão causando incêndios e lembrem-se que podem sempre usar ilhas também para deixarem de estar detectados e fazerem buscadas com os torpedos. Entretanto, depois de acabar com o Aela fui ter com o meu colega para ver se lhe mantinha o Will to Rebuild Activo para o manter vivo. Muitas vezes, uma das melhores coisas que um destruidor pode fazer para ganhar o jogo é manter-o encuraçado vivo e deixá-lo ir destruindo inimigos que normalmente seriam mais perigosos para o destruidor como cruzadores. Por uma nuvem de fumo também há uma forma de ajuda pois permite que os navios da mesma equipa se possam movimentar sem serem detectados mas não se esqueçam de continuar a detectar inimigos para os vossos aliados afinal de contas como destruidores vocês são os olhos da equipa. Com os contra-trupedeiros uma vez que os torpedos podem sempre ser a arma ideal e esparem à vontade sempre tiverem oportunidade para isso principalmente se tiverem inimigos dentro do alcance detectados e se estiverem a afastar uma vez que nestas condições não conseguem usar os torpedos eficazmente. Tentem manter-se sempre em movimento para evitar que vos acerdem. Como podem ver este tipo de destruidor pode ser bastante eficaz já que ainda acabamos por levar mais um inimigo. é muito mais divertido tentar passar o jogo todo a dar bastantes tiros do que só escondido a lançar uns torpedos na esperança que algum acerte. Aqui nesta situação também podia ter dado uns tiros antes de desaparecer atrás da ilha. Aproveitem sempre estas oportunidades para dar uns tiros até de torpedeiro se tiverem sido detectados recentemente já que pode ser o suficiente para causar um incêndio. Este não foi um jogo espetacular mas serve para vos mostrar várias coisas. E acabei por fazer mais uma agenda aqui que mantive a direção e a velocidade. Tentem sempre ir mexendo no leme e variando a velocidade para que seja mais difícil acertarem-vos. Espero que tenham gostado lembrem-se de pôr um gosto se foi o caso subscrevam-o no canal se ainda não o tiverem feito e ativem o sino para não perderem nenhum vídeo. Deixem os vossos comentários e perguntas em sexo lá em baixo que tentarei responder a todos. Obrigado por assistirem bons jogos e adeus. A nossa equipe depende de você. Muito obrigado, comandante. That's how it's done. Nice work. Good game, everyone. Bye, have a great time.